Lembra o que eu tinha dito antes sobre a possibilidade de você pular aqui para a Ponte Divina e acessar o resto de Lyndale a partir daqui? Existe a possibilidade. Isso é algo que definitivamente é possível de você fazer. Só que aparentemente é bem difícil e complicado de se fazer, mas é possível. Enfim, tanto faz. Mas eu sei agora o que eu fiz de errado aqui na minha tentativa de conseguir o talismã que permite que os nossos ataques saltitantes sejam melhorados. Então é exatamente por isso que eu estou voltando aqui mais uma vez. Só que dessa vez, com sucesso. Ok, essencialmente o que a gente tem que fazer é ir para lá. Bom trabalho, eu. Ok. Sai fora, todo mundo. Um de vocês... mais do que um de vocês sobreviveu. Incrível. Dropar alguma coisa útil? Não. Talvez as borboletas sejam... Ah, cogumelo. Tem algumas coisas razóveis aqui. Ok. Vamos seguir para onde eu estou querendo ir. Eu basicamente não prestei atenção em algo específico. Esse foi o meu grande erro. Não ter percebido. Ok? Oh, sério? É. Ok. Eu sei que por aqui tem... Oh! Exatamente aqui. Eu acho que eu já cheguei a passar por aqui e não tinha percebido que isso era um caminho. Porque é um caminho. Propósito, eu acho que isso foi tipo o primeiro caminho que eu tomei da primeira vez que eu cheguei aqui nesse castelo. Então, isso só deixa as coisas bem hilárias, sem dúvida alguma. Meu, você ganha um aumento de postura considerável quando você utiliza essa cinza de guerra aqui. Pode ser considerado uma cinza de guerra se for uma parte inata da arma. Eu não sei. Uau, isso aqui são... Eu pensei que essa escada fosse ter tipo metade do tamanho que realmente tem. E aqui nós temos pássaros. Mas mais que isso, nós temos o talismã de garra. Será que eu posso saltar pra lá? Sim. Sim, eu posso. Isso não é nem o tipo de pássaro que dá itens úteis pra gente. Eu não sei porque eu fiz aquilo. Mas quer saber? Tanto faz. Ah... O que eu tô considerando aqui... É... Ok. Lembra do lugar que você pode utilizar pra se teleportar adiante? Eu meio que estou interessado em me teleportar adiante agora, neste momento. A partir de lhe olhar. Patches, eu vou continuar te ignorando aqui no momento. Mas é, eu me lembro distintamente de ter ignorado um desses teleportes. E agora eu tô interessado. Teleporte. Ahn... Não é aqui. Ou é aqui. Ou é aqui. Ou talvez tá lá mais pra trás. A propósito, eu acabo de me lembrar que eu ainda não investiguei se tem uma parte subterrânea ali nas ruínas de Lascar. Isso... Não é algo bom, sem dúvida alguma. Quer saber? Deixa eu utilizar os marcadores pra me guiar. Senão eu não vou chegar lá. E o resultado vai ser... Não, eu sinto que eu já... Já segui muuuito adiante de onde o teleporte existe, na verdade. Honestamente, me surpreende como eu acabei esquecendo completamente de onde o teleporte fica. Honestamente, se guiar aqui nesse pântano todo é uma coisa difícil de se fazer. Oh, pera um momento. Eu não peguei aquele item. Oh, e aqui nós temos lagostas. Ahn... Vamos ver se eu derroto essa lagosta. Por algum motivo eu decidi que isso era uma boa ideia. Ok, tem muitas lagostas. Ok, que estão lutando... Oh, pedra de forja 2? Só isso? Não valeu a pena. Não valeu a pena de maneira alguma. Eu vou cair fora daqui, mas é bom saber o lugar onde o camarada vendedor de camarões aí consegue a sua carne. Bom, aqui não são camarões, são lagostas. Grande diferença entre os dois. Não é uma diferença tão grande assim, mas há uma diferença significativa. Honestamente, eu não tenho ideia se tem... Se a diferença de gosto entre lagostas e camarão é muito grande. Eu já comi camarão, certamente, mas lagostas eu acho que eu nunca cheguei a provar, por motivos que devem ser extremamente óbvios para todo mundo. Mas a curiosidade permanece. Provavelmente deve ter gosto parecido. Mas é, retornando aqui, eu ainda não vejo nada disso. Próximo do telescópio? Tipo, exatamente ali no telescópio é onde a gente já estava, então eu realmente não sei. Mas, olha só aquilo que me interessa. Ok, peraí, peraí. Vamos ignorar tudo. E vamos utilizar isso aqui mais uma vez. E... Ok, tenho que utilizar esse botão. Ok, beleza. Mais uma runa dourada 6. Realmente fantástico. Sai, sai para lá camarão. Eu não estou interessado no que você tem a me oferecer. Meu, às vezes quando você aperta botões aqui enquanto você está cavalgando, os resultados são menos do que simples de se entender. É, porque eu... Isso só fez eu desequipar a minha arma. O contrário do que eu estava querendo fazer. Espera um momento. O que é isso? Oh! Ok. Ganhei um vagalume pedrilhante com aquilo. Meio decepcionante. Mas é aí, bom saber que tem... Aqueles inimigos que estão... Meio, eu não sei. Eu simplesmente não sei onde o teleporte se encontra. Ah, será que agora eu encontro o negócio aqui das ruínas de Lascar? Simplesmente ficando mais aqui desse lado. Ah, por alguns momentos eu pensei que fosse exatamente ali. Peraí, se eu seguir a graça ali, será que isso me leva para onde eu quero estar? Eu... Continuo sem saber. Qual é? Eu sei que tem um lugar subterrâneo aqui. Hum! A irritação é profunda. Oh, droga. Eu ia justamente teleportar agora para longe desse lugar. Mas a oportunidade foi deixada de lado. Ah, tudo bem. Quer saber? Deixa eu explorar esses lados aqui de Lyônia. Eu estou um pouquinho interessado. Pelo menos até eu encontrar a próxima graça. A propósito. Eu já cheguei a passar por aqui. Oh! Sim! O que sinceramente é algo que me surpreende. Assim como eu me surpreendo de ter visto isso aqui. Ahn... Oh, uau! Isso foi meio que um grande pulo aqui de um lado para o outro. Quer saber? Deixa eu investigar esse acampamento aqui. Esse acampamento que já está meio detonado aqui. Oh! Oh! Por que tem um mago ali em cima? Ok. Eu entendo. É que nem aquela outra torre lá. Simplesmente magos atirando na gente. E... Quer saber? Ahn... Atacar de longe faz um grande resultado, sem dúvida alguma. Meu! Aquilo é uma grande quantidade de fantoches. Ahn... Grande quantidade de fantoches fracos. Mas grande quantidade de qualquer maneira. E a gente consegue livro de Atenção Pernambilhante. Novamente. Não sei o que eu ganho com isso. Peraí. Eu estou curioso. Pote albináurico. Peraí. O que você ganha com pote albináurico? Eu não tenho a menor ideia. Eu vou... Eu vou ler a descrição. Aí eu vou descobrir. E vai ser incrível. Oh! Cachado de experimentante cariano. Eu acho que isso pode servir para alguma coisa. Ahn... Yeah! Pote albináurico. O que isso faz? Oh! Impede a cura com frasto de lágrimas. Ou seja, exclusivamente algo que é útil em... Não é exclusivamente algo que só é útil em pvp. Eu absolutamente poderia pensar isso. Mas eu sei que não é. Ahn... Mas enfim. Vamos descer aqui. Pelo menos encontrar uma... Graça ali. Mas é... Essencialmente... Ahn... Esse pote pode ser... Peraí um instante. Tem alguma coisa aqui? Não. Aquele pote provavelmente pode ser utilizado contra alguns invasores NPCs. Mas provavelmente... Ahn... Ninguém vai pensar nisso no calor do momento. Ihhh! No calor do momento. Então... Provavelmente não vai dar tão certo. A propósito. Tipo... Eu vi aquela cabeçona... Ali. Aquilo... É um daqueles negócios de... Kaelid. As... Carruagens. Sim. Só que ela tá toda... Queimada. Detonada. E destruída. Portanto, será ignorada. E aqui tá tendo... Ahn... Uma... Guerrinha. Entre um monte de inimigos. E... Quer saber? Isso... Realmente parece com um tipo de coisa que... Deve ser ignorado. Deixado de lado. Porque não há nada que a gente realmente ganhe com isso. Que tenha muito valor. Por favor. Oh! Oh! Qual é? Por que você tá... Comprando briga comigo? Ok. Tanto faz. Eu estou escutando... Uma cintilância. Que parece que tá meio ao alto. Peraí. Eu já... Parece que tá meio no alto. Oh! Mas eu estava completamente enganado sobre a impressão. Ok? Isso é do tipo de explode. E a gente consegue uma pedra de Forja Sombria 2. O que não é algo que... Parece mais interessante no momento. Ahn... Hum. Ok. Se eu seguir aqui o caminho. Por aqui tem um daqueles teleportes. Porque eu distintamente acredito que a possibilidade existe. Quer saber? Eu deveria ter marcado aquele teleporte no mapa. Simplesmente não ter pensado nisso acabou resultando numa inconveniência, mas... É. Tudo bem. Oh! Urso detectado. Ahn... Urso que deve ser enfrentado. Bom, se deve ser enfrentado ou não... Oh! Quer saber? Eu acho que a resposta é... Ursos nunca devem ser enfrentados. Porque eles são irritantes pra caramba de se enfrentar. Mesmo quando eles não estão fazendo tanto dano assim. E eles têm... E eles têm... Honestamente, eu acho que eles têm mais postura do que dragões. O que é meio absurdo de se dizer, mas algumas verdades são absurdas. Podia ter simplesmente subido por aqui. Mas essa mente faz aquela... Faz aquele vento ali não ter exatamente muito propósito. Enfim, cadê? A ponte quebrada está ali. E tipo... É só filete de carne ali. Aquilo não é útil. E aquilo é tipo... Algo que se eu não me engano é bem fr... Bem fácil de você farmar. Ok. Bom. Graça em contato. Eu acho que por aqui também tem outro teleporte. Eu não me lembro se existe mais. Tanto faz. 15 minutos de exploração aqui que não deram muito resultado. Continua deixando isso aqui marcado. Quer saber? Não sei. Vamos explorar essa parte aqui de Caelid que eu meio que deixei ignorada. Eu estou interessado em ver isso aqui. Eu acho que honestamente isso vai deixar a gente entrar pelo pântano, pelo lugar errado. O que é novamente um pouquinho absurdo. Uma coisa interessante aqui sobre Elden Ring é que não existe um mini mapa que você possa equipar aqui. E francamente... Isso é algo que me deixa pouco surpreso. Eu nem sei se dá para eu progredir muito para alguns lugares a partir daqui. Para ser feita a mídia nessa. Bom. Vamos ver. Se esses dragões são do tipo que vale a pena enfrentar ou não. Ok. Dá para parar com o rugido? Ok. Já começou realmente bem aqui. Rola para trás. Ok. E aí isso... É um dragão do tipo realmente basicão. Ok. Só dá uma rolada para trás e... Oh! Perfeito! Nesta mente, estou super surpreso que aquilo deu certo. Assim como eu estou surpreso de ter sido atingido ali. Ok. Quantas vezes mais eu preciso... Fazer R2 aqui? Ok. Perfeito! Meu, pena que o dano que eu faço aqui é realmente baixo. Isso é o tipo de coisa que acaba sendo frustrante. Oh! Dois são suficientes para derrubar um dragão? Ok. Ainda bem que o seu irmão ali não está exatamente super incomodado com nada que está acontecendo aqui. Ok. 3.470. Não. Não valeu a pena. Pode ser que talvez eles deem drops que sejam bons ali, mas não estou super interessado nisso. Mas é, eu acredito que seguindo por aqui, eu vou a algum momento... Oh! 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 Olha só para isso! Ei! Você! É você mesmo! Dá para chegar mais, para destruir aquilo. Isso seria realmente ótimo. Ok. Vai realmente ficar em câmera lenta aqui, simplesmente... Ok. Agora você está rugindo. É isso! É isso! Comece... Comece a atacar por aqui. Vamos lá. Vamos lá. Eu estou bem aqui. Tem uma estátua aqui que pode ser boa, ou pode ser ruim, ou pode ser qualquer coisa. Aqui mesmo. Perfeito! Yeah! Muito obrigado! É uma pedra de forja 5. São 3 pedras de forja 5. Ok. Isso já é um pouquinho mais respeitável em termos de materiais de melhoria. Ah! Eu acho que não dá para eu passar para o outro lado, Jay, que ele está a partir daqui, não. Oh! Absolutamente dá! Dá para eu saltar aqui de um lado para o outro com tranquilidade. E aqui nós temos uma jaula que eu já tinha reparado que existia ali. Será que eu realmente devo... Quer saber? Se eu devo ou não devo, tanto faz. R2 para o sucesso. Oh! É um mago de batalha old. Oh, não! Que grande terror e ameaça. Isso está arreverso aí, amigos, para cima. Oh! Só isso. Uma cinza de guerra. Uma... Bom, isso aqui também é um tipo de cinza, na verdade. Tanto faz. Uma cinza de espírito ali não foi exatamente a melhor coisa do mundo. Mas, ok. Chefe fácil, recompensa pequena. Faz todo sentido. Justamente, eu realmente poderia... Oh! Eu estou realmente longe de onde eu queria estar. Mas... Oh, o forte aqui nos deixa exatamente onde eu queria estar. Bom. Tanto faz. Invariavelmente. Ah... Espera aí. Esse lado de Kennedy aqui não foi exatamente... E é uma parte fácil de você acessar. Então, yeah. Deixa para lá. Eu vou ignorar aquilo completamente. É melhor. Oh! Dragão do... Oh! Coelho acordou. Isso me decepciona profundamente. Ahn... Oh! Ok! Isso... É um dragão bem... Bem mais respeitável. Uau! Ele está levando muito menos dano. Ok. Agora... Salta e ataque. Ehehe! Ok. Mais respeitável ou não... Acredito que vai acabar valendo a pena enfrentar ele. Ok. Yeah! E agora mais uma atordoada. E acredito que ele se manda. Ok. Tente não morrer aqui. Ok. Não vai soprar? Ótimo! E... Moleza! 3470? O quê? Por que ele é simplesmente tão... Arbitrariamente forte comparado àquele outro dragão? Eu não sei, mas... Quer saber? Eu... Eu acho que eu vou simplesmente deixar os dragões de lado. Não vale exatamente a pena enfrentá-los aqui, mas... E é tipo, eu sei que eu já estive aqui perto do Fort Faroth e etc. Mas... Eu não cheguei a completamente explorar... Os cantos por aqui. Então eu acho que pelo menos deve ter... Um... Item... Interessante... Não... Isso aqui é só um... Campo realmente grande... Porque é onde tinha aquele monte de dragão... Dragões... E é onde a Grail estava... E em virtude disso... Isso acabou desse jeito. A propósito, já encontrei... Exatamente o que eu queria ali. Uou. Ah, e é aqui que você encontra as outras pedras de forja. Eu entendo. Ok. Mais coisas para qualquer arma genérica. Peraí, eu tenho que me lembrar. Aquela clava... Que eu adquiri... É, realmente a clava grande. Deixa eu reexaminar aqui. Opa. Se isso é rápido ou não. É bem rápido. Meu, estou... Estou realmente cheio de dúvidas sobre... Que tipo de armas alternativas eu vou utilizar aqui. Mas... Ok. Isso aqui é um... Um lugar bem... Idiota. Vamos dizer isso. Ou a propósito, está vendo esse inimigo aqui? Está vendo como ele tem uma clava de pedra? Ele tem 4% de chance de te dar aquela clava de pedra. E aparentemente... E aparentemente... Ela é absurdamente boa. Talvez o suficiente... Talvez o suficiente a propósito. Ei, olha só esse canto aqui. Tem toda uma exploração que eu posso fazer ali. Mas... É, eu acho que eu potencialmente vou farmar aquela clava. Em off. Porque... Eu sei que ela é boa. E tem alto dano de postura. E tipo... A gente percebeu quão importante é o dano de postura. Simplesmente quando eu enfrentei aquele... Apóstolo da Pela Divina. Fai... É... Da Pela Divina. Faz uma diferença tremenda aqui. A propósito... Ô, camarada. Deixa eu... Ok. Deixa eu cair fora. E descansar. Aqui. Porque isso evidentemente é a coisa mais inteligente de se fazer. A propósito... Nós encontramos uma certa NPC importante aqui. Não... Há nada que a gente possa fazer por ela aqui no momento. Minha flash é uma cursa. Mas... Vamos deixar ela de lado no momento. O importante aqui foi simplesmente ter conseguido aquela lágrima sagrada. Porque... Está começando a ficar importante simplesmente aumentar a quantidade de carga para o frasco. Bom, sempre é importante. Mas... Fica cada vez mais importante conforme você segue em frente no jogo. Ok. Você está meio deslocado aqui. O inimigo praga. E é exatamente por isso que você... Oh! Oh! Pensei que eu fosse ter um item um pouquinho mais notável ali. Mas não. Ei! Tem uma folha de artéria ali. Isso... Certamente... É um benefício melhor aqui. Ah! Será que eu deveria me adentrar no pântano? Eu não sei. Tem um chefe ali que talvez eu consiga derrotar. Mas eu não tenho certeza se eu realmente... Deveria tentar ou não. Mas... Enfim. Tanto faz. O que realmente importa aqui é uma certa coisa idiota. Oh! Vocês escutaram? Foi bem distante. Mas uma parede se abriu. Ok. Eu acho que não é exatamente aqui onde tem esse laguinho. Mas um pouco adiante. Depois do... Oh! Uau! O alcance ali é realmente insano. E é. Aquela caverna estava... Atrás de uma parede ilusória. E é completamente insano... Que tenha sido assim. Mas... É exatamente isso. Simplesmente... Parei de ilusória aqui ocultando... Essa caverna aqui. A propósito. Eu sei que eu nunca... Fiz. Da primeira vez que eu joguei Elden Ring. Porque eu não achei esse lugar. Simplesmente acabei não encontrando ele de maneira alguma. Eu sei que ele tem alguma coisa a ver com a missão da Selen. Mas acho que não importa a gente fazer isso aqui fora de ordem. A propósito... Oh! Eu ia justamente me perguntar... Oh! Cadê o... Cadê o negócio aqui? A resposta é... Aqui está. Eu percebo que aqui no momento não tenho nenhuma arma melhorada. Aqui que realmente... Cause dano esmagador. Ah! Quer saber? Eu vou não pensar muito nisso aqui no momento. Só quando estritamente necessário. Eu... Pera aí. A propósito. Tenho o suficiente para conseguir um nível. Eu nem prestei atenção. Não! Oh, yes! Agora eu já estou na casa dos 31 mil e etc, etc. Não, 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 não. Não está na hora de se preocupar com isso. Mas... É, isso aqui vai ser basicamente uma experiência nova, considerando o que está acontecendo. E também é um bom ponto para você farmar aquela clava de pedra. Levando tudo em consideração, mas... É, isso aqui é meio que parte túnel, parte caverna. Considerando que tem tantos inimigos garimpando aqui. Ok. Que podem ser demolidos facilmente por um único R2. Muito bom. Mas é isso aqui. Eu já cheguei a ver em vídeos. É basicamente as cavernas de cristal de Dark Souls. Só que ao mesmo tempo, não. Oh, Pé de Forja Sombria 4. Ótimo. Sempre bom dar mais flexibilidade. De... De obter... Ok. Eu não sei mais qual é a melhor ordem dos fatores aqui. Quer saber? Deixa eu seguir por cima primeiro e depois... Oh, eu estou reconhecendo esses sons. Oh, não. Eu cometi um erro terrível. Peraí. Não foi um erro tão terrível. Mas eu reconheço esses sons. Eu reconheço esses sons. Eu detesto esses sons. Ei, você. Nem pense em me derrubar, meu amigo. Se eu quiser ir ali pra baixo, eu vou fazer por vontade própria. Ok? Oh. Ok. Vamos seguir por aqui. Meu? Esse caminho aqui de baixo é muito mais extenso do que eu imaginava. Ok. Vamos explorar metodicamente. Da mesma maneira que eu fiz no Castelo do Tempezel. Dá pra chegar aqui do outro lado? Oh. Absolutamente dá. Mas provavelmente eu tenho que cair e subir primeiro. Então, vamos deixar isso ignorado no momento. Ok. Tem mais inimigos básicos aqui. Tchau. Esse inimigo é menos básico do que o de costume. E é fascinante o fato de você não poder atacar ele por detais que é tipo... Ok. Você é chato pra caramba. Esses itens que você usa FP pra fazer funcionar estão tendo um grande efeito. Parabéns pra vocês pelos seus bons trabalhos. Oh, peraí. Tenho que utilizar isso aqui com mais frequência. Nunca se sabe quando pode ter uma coisa oculta. Ok. A não ser que aqueles gritos realmente tenham só sido essas lesminhas aqui. Lesminhas de cristal não são exatamente muito perigosas. Ok? Estaca de Marika encontrada. O que significa... Ah, que a gente ainda está no começo disso aqui. Só que é uma caverna bem maior do que o de costume. Ok. Vamos pelo caminho de baixo agora. O caminho de baixo não me anima. O caminho de baixo não me anima nem um pouco. Especialmente quando eu não consigo... Ah, eu consigo ver o fundo. Olá. Isso já leva a gente de volta aqui. Ok. O que está fazendo tanto barulho nesse bendito lugar? Eu não sei. A propósito... Como assim... Tem um selo mágico ali? Só pode ser quebrado por um quebra-selo. Huh? Ok. Está aí algo que a gente não vai poder explorar ainda. Bom, seguindo por aqui. Oh, olha ele ali. Eu nem sei o que fazer aqui. Ok. Vamos lá. Vai se teleportar e já... Oh, já começou bem. Já começou tão bem. Tome o L2 e caia fora. Uh. Ok. Foi bem melhor do que poderia ter sido. Muito melhor. Detesto esse tipo de inimigo. Percebo que, tipo, utilizar armas grandes contra eles tem... Tem bom efeito. Tem bom efeito. Eles simplesmente nunca param de gritar. Sempre anunciando a sua presença e deixando claro. Se você for por aqui, você vai se arrepender. Ok. O propósito é bastante pedra sombria 4. Isso teria sido algo útil de se saber um pouquinho mais cedo quando eu estava justamente procurando elas. Quando eu estava procurando pedra sombria 3, eu não tenho certeza. Mas tudo bem. Vamos simplesmente seguir. Ok. Aqui eu posso morrer sem problema nenhum. E eu vou simplesmente voltar na estaca de marca, mas... Ok. Isso aqui é muito maior do que eu esperava. Oh, oh, oh. Ok. Novamente, caminho de cima primeiro. Caminhos de baixo depois. Isso está começando a ter, tipo, level design um pouco parecido com a caverna de cristal de Dark Souls. Ok. Eu sinto que eu estou cometendo um erro aqui. Olá, como vão vocês neste maravilhoso dia de hoje? Estudando bastante. Bom para vocês. E agora eu já estou, tipo, automaticamente perdido. Cinzas de cristalino. Oh, isso não é, tipo, potencialmente bom? Eu vagamente me lembro de ser potencialmente bom. Ok. Eu posso descer ou posso... Eu posso descer ou eu posso descer? Bom de se saber. E descer, e descer, e descer cada vez mais. E já estou sem orientação sobre onde... Peraí. Eu já estive aqui. Ou isso aqui é... Oh, isso é simplesmente o fundo desse lugar. Bem tranquilo. Eu acho que dá para a gente voltar ali para cima sem problemas. Dardos de cristal. Oh! Dardos de cristal. São coisas que fazem alguns inimigos se voltarem uns contra os outros. Eu acho que tipo... Especificamente são alguns, não todos. Se eu estiver errado, por favor, me corrijam. Mas... Isso é útil para especificamente uma daquelas torres que permite que você consiga espaços para encantamentos. A melhor maneira de chegar ali é provavelmente fazer um Dumb Pulo a partir daqui? Sim! Por incrível que pareça. Eu estou fazendo algo de útil. Oh! Oh! Eu tenho que chegar naquele cristal. Tenho que chegar naquele cristal de alguma maneira. Aí eu me pergunto. Como? É... Mais simples do que parece. Uau! E tem um baú inteiro aqui. Com lança de cristal. Isso é uma arma? Hum. Ok. É uma arma de destreza e inteligência. Bom. Bom saber que aquilo está ali. Não sei se é algo que presta ou não, mas... Definitivamente é algo que existe ali. Bom. Acho que eu já explorei a maioria disso aqui. Portanto, a gente já deve estar bem no... Ahá! Sim! Bem no final. Ah, ainda tem mais... Oh! Algum item por aqui. Que seja importante. Ali por cima. Eu não sei. Mas ainda bem que os cristais não causam morte aqui. Da mesma maneira que... Aconteceria... Em Dark Souls. Que... Causava morte. Ahn... E eu não estou preparado para isso. Tá tudo bem. Ok. Basicamente, nós temos três cristalinos aqui. E eles... Ahn... Causam... Podridão Escarlate. Também. Ahn... Ahn... Três desses. Três desses inimigos aqui para você enfrentar. E... Yeah. Eles são um sério problema. Oh! Ok. Eu posso... Mandar eles para o espaço sideral. Isso... É algo bom de se perceber. A propósito... Eu acabo de me lembrar uma coisa. Eu aumentei a quantidade... De peso que eu posso carregar. Mas eu não melhorei nada. Ok. Ahn... Sério? Isso aqui é a melhor coisa que eu posso ter aqui. Oh! Ok. Isso é bom. Só que deixa a gente pesado. Ok. Aqueles dois níveis realmente não fizeram muita diferença. Então... Deixa para lá. Peraí. Para onde é que eu estou indo? Sério? A gente vai ter... Mesmo que fazer essa corrida toda santa vez... A gente vai ter que fazer essa corrida toda santa vez. Ou isso é super inconveniente. Ou não? Tipo... Existem situações nas quais esses inimigos são fáceis de se derrotar. Então... É fácil de entender porque isso é como é. Mas... Mesmo assim... Basicamente, a maneira de tornar esses chefes justos... É simplesmente... Ai... Bom, mas o que que houve? Por que eu simplesmente fiquei parado e atordoado ali daquele jeito? Oh... Esse... Eu... Eu detesto... Ok. Você, saltitante, é o pior. Você é o pior. O que que eu faço contigo? Eu nem sei. Ok. Postura quebrada. Agora... Você é fácil. Ok. Eu vou cair fora. E agora, simplesmente... Faça a mesma coisa. Então, unido com os outros. Ok. Um se foi. Agora você aí, o... Mago... Mágico da magia. Seja... Derrubado. Ok. R2 carregado. Ótimo. Ok. Podidão escarlate ainda está sendo um problema, mas... Atordoado. Ok. Aquele inimigo... Ok. Esse outro cristalino... Ahn... Estava sendo meio perigoso, mas... Mesmo tempo... Uh, não! Realmente lento. Ahn... Eu não sei se eu vou vencer. Eu não sei se eu vou vencer. Eu realmente não sei se eu vou vencer. Ok. Derrubo o camarada. R2. Ok. Não foi o suficiente. Ahn... Derrubo o camarada. Ok. Eu não estou podre, mas... Eu não tinha nem percebido isso. Ou não? Uh! Passou perto. Clastamente, considerando que, tipo... Tem, pelo menos, algumas pessoas que consideram esses inimigos... Uh... Os piores do jogo inteiro. Oh, isso é hilário. Sério? Como é que eu acabei... Uh... Afetado pela podridão depois ali? Eu... Não! Eu realmente não tenho certeza. Tipo, eu... Mas eu não tinha me curado. Quer saber? Deixa pra lá. Se bem que, pra falar a verdade, eu acho que talvez... Esse trio específico não seja... O que deixou muita gente... Furiosa com o jogo, então... E aí, eu... Eu não sei. Eu não sei. Melhor, talvez, deixar aquilo... Um pouquinho de lado... Neste exato momento. Deixa eu só recuperar as minhas runas... E conseguir um nível logo de uma vez. Normalmente... Alta comédia. Ok, me leve pra cima e... Ok, eu definitivamente tenho o suficiente para um nível. Ah... Nesse ponto... Que tipo de nível valeria mais? Isso é o que eu quero saber neste momento. Por que a fogueira é tão longe aqui? Eu acho que tem que existir algum motivo. Bom, vitalidade é sempre ótimo. Oh, tenho força suficiente para equipar agora aquilo. Vitalidade continua valendo mais a pena. Pelo menos até chegar nos 40. Aí depois... Até chegar aos 60. Mas isso pode... Ficar para mais tarde. Ok, vamos lá. Chance de 4% de eu conseguir uma arma realmente boa. Você irá me favorecer neste dia? A resposta é... Oh, meu Deus! E eu nem precisei farmar. Eu nem precisei farmar. Pois é. Essa coisinha aqui. Esse negocinho aqui, aparentemente, é uma das melhores armas de força do jogo. Ah... O que é fascinante, mas pelo menos permite que a gente possa utilizar várias armas pesadas, etc. E isso é algo que me anima. Como o Raios aquilo não acabou matando a gente, eu não sei. Mas... Mas... Ah... Tudo bem. É o que eu tenho a dizer sobre isso. Ok, Millicentra. Fica... Fica aí. Ajuda estará chegando em algum momento. Ok, vamos... Passar por aqui ao contrário. Vamos ver o que... Eu vejo por aqui. Se é que tem algo útil nessa rampa. Bom, tem uns inimigos esqueletos de seres humanos ali. O que... Uou! Eu acho que potencialmente acabaria sugerindo a existência de catacombas aqui. Ok. Não, 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 não. Não, não, não. Nossamente, é meio incrível o fato de eu estar ignorando boa parte das armadilhas ali. Só dizendo. Ah, será que... Pera aí um instante. Dá pra simplesmente passar por aqui. Eu ganho alguma coisa com isso. Ok, tem uma fogueira ali, o que definitivamente é legal, mas... Quer saber? Vamos lá. Por fogueira, naturalmente, eu quero dizer graça, mas... Todo... Todo mundo entende o meu erro. Tipo, eu sei que tem um chefe aqui, mas acredito que é um chefe que não tem nenhuma arma realmente interessante. Portanto, é algo que eu tô mais interessado em deixar de lado e etc. Mas... Uuuuh... Yeah! Isso! Tá mais porque eu imaginava que fosse acontecer aqui. Pera aí, estaca de marca? Uh... Por quê? Boa pergunta. Ok. Quer saber? Tanto faz. Eu estou escutando uma cintilância. Ah, mas não do tipo que adianta muito pra qualquer um. É, isso me deixou na entrada próxima ao pântano. Tá aqui, mas tudo bem. Pântano de Ionia. É definitivamente um pântano. E... Pera aí, tem uma graça ali. É, um arco de runa. Oh, e tem uma cinza de guerra ali. Que é interessante. Vale na cabana além do portão do som. Sim! Eu irei. Não nesse momento. Mas eu irei. Ah, isso aqui parece com umas ruínas. Abaixo das escadas. E é, será que... É o tipo de ruína que tem subterrâneo? Não. Ok, cinzas do errante apodrecido. Provavelmente não é super bom. A propósito, como vocês podem perceber, nós estamos basicamente... Bom. Ei, o túnel de cristal de Célia. Agora vocês sabem onde estava esse tempo todo. Yeah! Ok. Hum. É mais ou menos por aqui que eu tenho que ficar, então. Oh! Ah! Tão perto. Mas tão longe. Ok. Vai dar uma volta. Aí descer por aqui. Yeah! Arma venenosa. Ah, eu quero saber. Isso pode ser algo... Ah, parcialmente útil de se utilizar. Bom saber que eu encontrei aquilo ali, mas... Não adianta imediatamente. Ah, eu não me lembro. Tem muitos itens úteis por aqui, nessa parte do pântano. Eu não sei. Mas eu sei que... Se eu seguir por aqui... Se eu seguir por aqui... Ahn... Ok. Eu meio que estava preparado para ser invadido pela Millicent, mas... Não sei em qual lugar realmente isso aconteceria, mas ok. Temos ruínas. Como consequência de termos ruínas, nós temos um componente subterrâneo. Ahá! Pelo menos isso aqui foi fácil de encontrar dessa vez. E sem chefe nem nada. Somente funda de pera em um momento. Isso não é, tipo, super bom? Ok. Talvez... Isso faça eu procurar um cajado razoável aqui para a gente. Porque aquilo eu me lembro de ser bom. E eu nunca realmente utilizei. Ok. Oh! O nosso primeiro frasco de perfume! Estava aqui. Ahn... A propósito. Perfume. Cajado de meteorito. Eu acho que, tipo, isso... É um cajado que é bom. Mesmo que você não esteja com inteligência muito alta. Portanto, é bom para... Bom. Bom para utilizar quando a sua inteligência não está muito alta. É exatamente isso. Ok. Vamos abrir... Ah! Agora a Millicent vai aparecer. Ok. Vem logo. Por favor. Vamos ver se... A onda de destruição vai... Fazer o bom resultado aqui. Sim! A resposta é sim. E ela é perigosa. Que é estar te invadindo no pântano e etc. Mas, ah... Deu... Deu certo. Ok. E a gente consegue algumas recompensas de runas. Ahn... Eu vou ignorar essa cavaleira aqui. Bom, quer saber? Provavelmente não tem... Um dano muito grande nesse exato ponto... Do jogo, mas tudo bem. Eu estou interessado no chefe que a gente vai encontrar aqui. Ok. Esse chefe... Eu já me irritei... Eu já me irritei... Uma quantidade absurda... Oh! Ok. Podemos... Invocar uma irmã da Millicent. Ok. Ok. Começou isso aqui. Vamos ver... Ui, eu errei! Oh! Belo início. Tremendo início. Mas é... Ahn... Basicamente... Ele... Ahn... É um chefe... Que é tipo o chefe dos esqueletos de Dark Souls 2. Só que muito pior. E... Ok. Causa... Alta... Podridão aqui com vocês... Oh! Ele ficou atordoado. Ele ficou tonto. Ok. Aquele R2 não foi suficiente. Meu! Tu tem quanto de postura, meu amigo? Um excesso. Pera aí. Eu provavelmente posso botar ele pra dormir. Ok. Ele simplesmente tem postura infinita. Não tem? É isso que eu estou entendendo aqui. Porque é o que parece. Oh! Ele não tem postura infinita. Eu definitivamente estou num estado muito... Oh! Não! Num estado muito melhor aqui. Bom, pera aí. Quando ele faz isso, é simplesmente momento pra atacar ele de graça. Uau! Isso foi... Muito... Muito mais fácil do que eu me lembrava desse chefe. Eu acho que eu simplesmente tinha tentado enfrentar ele cedo demais originalmente. E é isso. Isso é... Força e destreza. Será que isso presta com uma arma de força? Eu não sei. Eu sei que tem... Um buff bom ali que você consegue, mas... Novamente. Não sei. Uou! Que travadas foram essas? Boa pergunta. Mas mais importante do que qualquer travada... Eu estou ouvindo cintilações. Ahá! Oh! Ei! Mira no escaravelho e... Opa! Anel da luz sagrada. Um encantamento que eu sei que é realmente bom. Mas... Acredito que não vai ser relevante pra gente. Oh! Perde de força e sombria 4. Mais uma. Porboleta ancestral. Ancestral. Ok. Meu, honestamente. É realmente esquisito. O fato de armas especiais serem muito mais fáceis de... Você... Ok. O que que tá acontecendo aqui? Elden Ring? Você está bem? Armas especiais são muito mais fáceis de melhorar do que... Armas comuns e tipos. Não é o contrário. Não deveria ser mais flexível... As armas normais do que as... As armas especiais. Eu acho que... Eu... Eu não sei. Eu não sei o que raios está acontecendo aqui. Mas vamos deixar de lado. Tem um monte de escaravelhos por aqui. Ok. Névoa venenosa. Como cinza de guerra. Acredito que realmente não é muito útil, mas... Deve ter alguma coisa aqui, correto? Não. O que honestamente me deixa um pouco surpreso. E com isso, honestamente... E é, tem... Tem alguns pontos de loading aqui. Absolutamente tem alguns pontos de loading. E é isso que deve estar causando problemas, né? É o que parece. A propósito... Ei! Tem um vendedor aqui. Pera aí. Eu já estive aqui. Eu já... Já cheguei a falar contigo? Tente de novo. Sim. Ah... Ah, não tem nada que realmente me interesse aqui. Ok, mas... Valeu de um modo ou de outro. Bom... Super legal... Essa exploração, sem dúvida alguma. Vamos voltar para Liurnia? Quero saber? Deixa eu procurar... Aquele bendito teleporte. Simplesmente, se eu seguir por aqui... Quero comer... Oh! Olha só ele lá. Está bem no meio aqui das ruínas, né? Na à toa que eu fiquei surpreso. Duh. Oh! E retorna ali o pior inimigo do jogo inteiro. Felizmente, é uma versão com muito pouca vida aqui, mas... Mesmo assim... É! Isso leva a gente... Para cá. Uou! E... Houve uma travadinha aqui. Será que o Windows está tentando atualizar alguma coisa? Eu acho que o Windows deve estar tentando atualizar alguma coisa. Isso... Deve ser o tipo... De coisas que explica aqui, mas... Eu não me lembro. Eu acho que se você tentar entrar... Ok, mapa do local de encontro. Se você tentar encontrar na... Entrar na academia... Ah, você precisa de uma... Chave de pedrilhante. Ok. Isto é um atalho considerável... Mas não é um super... Ultra... Mega atalho. Que honestamente me deixa curioso. É, olha só. Esse lugar inteiro aqui que dá para... Você fazer o contrário. Mas eu não vou... Me incomodar muito com isso no momento. Exceto derrotar esse cavaleiro ucariano aqui. Yeah. Tchau para você. O que que eu ganho com isso? Oh! Grevas de Rainha Lucária. Quer saber? Isso pode ser útil. Ah... Não realmente. Ok. Será que... Está tendo vazamento de memória aqui? Não. Não está ocorrendo vazamento de memória. Então... Eu não sei... O que raios... Estava fazendo o jogo... Travar brutalmente daquele jeito. Mas... Tudo bem. Eu me lembro de existir também um teleporte... Aqui na cidade do portão da academia. Que deixa a gente... Exatamente... Do outro lado daqui. Só que no nível mais elevado. Só que eu não me lembro exatamente de onde. Espera um... Repressão minha. Ou tem alguma coisa em cima de um daqueles pilares ali. Ok. Isso está me deixando curioso de repente. Oh, ei, olha. Tem uma graça aqui. Acho que é claro que tem. Ah... Ou aquilo era... Aquilo era só um reflexo de... Ok. Ok. Tem algo errado com o jogo no momento. E eu acho que reiniciar ele vai fazer algo funcional. Porque isso deve ser fruto de algum vazamento de memória. Mas não antes de eu ver o que raios a gente encontra por aqui. Eu vi um ponto de interesse. Então tenho que investigar esse ponto de interesse. É... Oh! Ei, olha. É exatamente o que eu estava procurando. Ponto de interesse. Resultando em seu efeito muito bem. É estranho que esses teleportes simplesmente estejam funcionando desde o início do jogo. Tipo, eu não sou o único que acha isso esquisito, não é verdade? Né? Não é verdade? Talvez. Oh! Isso leva a gente aqui pra falar a verdade. Que absolutamente não é próximo do lugar que... Ok. Eu poderia ter chegado aqui no... Iji bem mais cedo do que eu acabei chegando. Mas quer saber? Isso... Isso aqui é perfeito no momento. Porque eu quero... Ufff... Oh, não. Eu quero melhorar essa clava. Eu... Absolutamente quero melhorar a minha clava. Ok. Fortalecer... A clava de pedra. Ok. Vamos ver... O quanto que eu posso fazer isso até agora. Só até mais sete. Urgh. Oh, isso só está ficando cada vez pior. Oh, não. Eu acho que o pântano é o real culpado disso aqui, mas... Eu vou dar uma testada nisso aqui no próximo episódio. Evidentemente, é pior do que a arma de inteligência ali, etc. Mas o interesse é real. Oh, eu. É claro, vou colocar uma cinza de guerra aqui. E aí